Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente linda, iniciando mais um vídeo, mais um vlog aqui pro nosso canal Iniciando esse vídeo na rua, na verdade eu tô aqui, acabei de descer do ônibus Tô aqui sentadinha no ponto, só pra falar com vocês mesmo, só pra iniciar esse vídeo Porque por aqui é bem cedinho, acabou de dar oito horas da manhã Aí eu não consegui gravar em casa, né? Porque estão em acordar o Arthur Aí, acabei de descer do ônibus, vocês podem ver também que eu tô com roupinha de academia, né? Tô com bruta de frio, mas tô com roupinha de academia Aí eu vou andar porque o pessoal vai vir aqui no ponto Enfim, vou com roupinha de academia porque eu vou pra academia já já Mas antes de ir pra academia, eu tô indo agora no depósito Porque eu preciso terminar de comprar o material lá pra arinha, né? Então eu vou comprar agora o material e daqui eu vou pra academia, tá? E é isso, eu vou compartilhar com vocês no meu dia de hoje Espero muito que vocês gostem Voltei pra academia Estavam falando, carinho, não desistei da academia, academia E agora que eu já tô me sentindo bem Eu voltei pra academia, amigas Passei da faixa de pedestre E é isso, se você é novo, já aproveita pra se inscrever Se você me acompanha, deixa muito like O like ajuda muito na divulgação do nosso vídeo E do nosso canal E é isso, bora comigo Gente, eu saí de casa bem cedinho Eu fiquei com medo desse depósito estar fechado Mas pelo jeito ele tá aberto Ó Também não vou comprar muita coisa não Eu tô andando rápido Porque tá vindo uma vaca aqui, gente Olha isso Por isso que ela tá vindo no meu encontro Mas não é não Enfim Vou comprar aqui o material Mas é pouquinha coisa, não é muita coisa não Só mesmo o que faltou Não é muita coisa não Não é muita coisa que me salvasse Não E não come running to blame me From miles away Eu posso dizer que algo é errado O que você olha, como você passa Já comprei o material aqui, meus amores Ó Agora vim aqui dar uma namoradinha nos pisos Ai, eu adoro ficar namorando no piso Pra minha próxima casa Tá cheio de homem aqui Só tem homem nesse depósito hoje Misericórdia Mas enfim Tô dando uma namoradinha mesmo Esse aqui é o piso dos sonhos Tô cantando música aqui Eu não posso gravar muito pra vocês, tá E só pra dar uma Namoradinha básica nos pisos Ai, foi aqui que minha mãe comprou O gabinete dela Mas é isso Eu não vou enrolar muito aqui, não Eu já comprei o material mesmo Só queria dar uma bisoiada nos pisos Piso da minha mãe Ah, esse daqui também eu acho lindo Ah não É de perto, não é muito bonito não Aquele outro lá é bem mais bonito Enfim, bora Pro caixa pagar Que eu nem paguei ainda O cara só emitiu a nota pra mim Tem que ir lá pagar Mesmo tem homem nessa loja Tô chocada Acho que só a moça do caixa Que é mulher Eu acho que é mulher, né A moça do caixa Pronto, meus amores Já comprei o material Comprei uma telha Vocês viram lá E aquela telha que a gente colocou Não foi o suficiente Então eu comprei mais uma telha Da mesma, transparente Pra colocar lá na frente de casa Comprei areia Mais de areia E comprei mais cimento também Porque vai fazer o murinho Pra colocar o tanque Ainda não fez Eu tava me perguntando muito Sobre isso também Carlinho E a areia E tudo mais Ficou parado A gente não mexeu esses dias Mano fogo dengue Eu fiquei com dengue Meu irmão ficou doente E a gente não mexeu Aí agora aqui A gente vai voltar a mexer Mas falta bem pouquinho a coisa Aí eu comprei o que faltava Mesmo pra terminar lá Tá E é isso Eu tô assim meio ofegante Que eu tive que correr da vaca Tá Ela tá pra lá Ela foi comer o lixo Que tava Tá aqui fora do Depósito Aí eu me fui espantar ela Pra ela sair Menina Eu tive a impressão Que ela tava vindo atrás de mim Eu saí correndo Uma doida Mas é isso Tá vindo um ônibus Deixa eu ver se Não é o que eu vim Pra poder ir pra casa E estou aqui na academia Meus amores Acabei de chegar Acabou de dar nove horas também Enchi minha garrafinha Mas também já bebi metade Ó Essa semana eu tô com uma meta de água Bem boa Porque semana passada Essas últimas duas semanas Na verdade Por conta da dengue Eu não consegui Beber água Eu não fiz muita coisa Né Mas enfim Voltei pra academia Voltei já tem Voltei segunda Hoje é quarta Então já tem Hoje faz três dias que eu voltei Tô usando aqui A calça do conjunto Ontem eu usei a blusinha de cima Aí eu coloquei pra lavar Por isso que eu tô com essa aqui E é bom também Que ela é bem confortável E é isso Bora treinar comigo Vou tentar gravar um pouquinho Pra vocês Tchau Vem mais Life is a winding road No telling where it goes Driving through days and nights Won't stop for traffic lights E eu, eu realmente quero saber, eu realmente quero saber Se eu, eu nunca vou descobrir onde o caminho vai Mesmo se eu fornecer, eu vou continuar procurando meus olhos Você pode dizer que eu tenho perdido meu coração Eu vou sitten fazer um pouquinho mais Vem por lá. Eu vou fazer um pouquinho mais Música Piscaram por aí e por cá, já estamos, ó, nos correios. Trazer as doações. Dá um e aí. Oi, gente. Já entregamos, meus amores, as doações por lá e eu nem gravei, mas tá cheio de doação, né amor? Tá lotado. Papel higiênico, água, tem muita coisa. Aí ela pediu pra gente abrir a botinha e colocar. Ah, o Jesse colocou pra mim que tinha que passar no meio das doações. Aí já entregamos, não demoramos nem um minuto lá dentro. Só entregamos e pronto. Aí essa pessoa quer me levar na lojinha de um real pra quê? Pra gastar. É um negócio que tem dinheiro. Ah, não, tá bem. Barulho. É isso. Vamos na lojinha de um real bem rapidinho. Comprar coisa pros meninos. E aí, meus amores, na lojinha de um real e vi essas colheres e fiquei apaixonada. Ah, gente, R$3,50 eu achei muito caro. Me apaixonei pra fazer as mesas postas. Tinha colher, garfo, faca, tudo rosinha assim. Mas será que eu tava muito bom de vaca ou realmente tava caro? Todos estavam esse valor R$3,50. Eu preferi não levar, não. Que variedade de tapoé, amigas. Olha só. Olha o tanto. Eu já comprei esses dias. Não vou comprar de novo, não. Não vou me empolgar. Eu acho que eu vou levar um desse. Eu acho. Deixa eu colocar o bujão em cima porque tá arranhando muito o meu piso, sabe? Não é nem pra gravar aqui porque tá tocando essas músicas de doido. Mas, enfim. Eu acho que eu não vou levar muita coisa aqui, não. Só mesmo isso aqui. E Jesus pegou o negócio ali também, só. Queria uma garrafinha de água portu. Mas, assim, pra ele não dá. Ele não sabe fechar muito bem aí, vaza. Tinha que ser uma que ele consiga fechar, sabe? Mas diferente. Também tava olhando pra ver se eu achava alguma coisa pra poder fazer mesa posta, né? De café da manhã, mas... Até agora eu não achei nada legal, não. Já estou em casa, meus amores. Ó, passei lá na lojinha de R$1. Não comprei quase nada, tá? Tá volumoso assim essa cola porque eu peguei dois salgadinhos pras crianças. Aí faz volume. Peguei salgadinho e peguei esse... Suquinhos assim, ó. Peguei quatro que tava na promoção. Aí peguei um granulado porque esse fim de semana eu vou ver se eu faço um bolo especial pra uma pessoa. Aí eu peguei um granulado. Mas também foi só isso, ó. Aí o Jássio pegou essa bolachinha aqui pra ele, ó. Só. E o negócio do gás. Mas aí o Jássio já colocou no lugar. O negocinho de plástico pra colocar o gás em cima. Aí o Jássio também pegou um desse aqui pra ele experimentar. Tava R$1,50, gente. R$1,50. Aí eu passei no mercado, comprei alface. Tô precisando de alface já, mas o alface tinha acabado. Porque alface, não tem como ficar sem também. Mussarela e cenoura. E é isso. A Jássio também tava mexendo ali na... Como é que chama aquilo? Café... Não. Cafeteira. Cafeteira? Na cafeteira. Porque tava parada há muito tempo. E tava vazando. Só que aí ele fez... Ele testou o outro tudo direitinho. Até mexeu ali e não vazou, não. Então agora eu vou começar a usar minha cafeteira pra poder fazer meus cafés. Bom dia, meus amores. Por aqui é o dia seguinte. Meu Deus, não voltei com vocês ontem. Mas não voltei porque não tinha nada pra mostrar mesmo, sabe? Já ia mostrar, então eu resolvi não voltar com vocês. Não aparecer mais. Hoje também não teria nada pra gravar. Mas tá chegando o meu pacotinho nos Correios. Minha última coisinha da Xen que tá vindo, né? E o Correios falou que saiu 8h50 da manhã. Então já já chega por aqui. Eu vou tentar abrir com vocês ainda neste vídeo, né? Se chegar mais de duas horas aí não dá. Porque eu tenho que liberar esse vídeo hoje. Mas enfim, amigas. Hoje perdi o horário. Tinha que acordar cedo, não acordei. Resumo. Baby Waller não foi pra escola. Não foi pra escola. Não foi pra escola. Pra creche. Enfim, amigas. Aí eu perdi a hora de ficar lá assim na perua. Também isso não acontece sempre. Só quando eu tô muito cansada. Aí não coloquei na perua. Ele tá em casa. Acabei que eu acordei tarde também. Não coloquei a escola pra exportar ontem. Enfim. Mas é isso, tá? Eu acho que eu não vou conseguir ir pra academia hoje. Por conta do Baby Wallace, né? Meu irmão, ele sai todo dia. Aí eu acho que eu não vou conseguir, não. Ir pra academia hoje. Mas tá bom. Eu já fui três dias seguidos. Aí eu vou amanhã e vou sábado. Aí fica cinco dias de treino na semana. Eu acho que tá ok, né? E é isso. Eu tô preparando aqui um cafezinho pra gente. Por isso eu senti os meninos ali na mesa. Mostrar pra vocês que a gente vai tomar café. E compartilhar um pouquinho aí, né? Na nossa manhã. E compartilhar também quando o meu pacotinho da Shein chegar. Que eu tô bem ansiosa pra saber como é que é. Nossa mesinha de café, amigas. Olha só. Fiz pãozinho pros meninos na chapa. Aí eu sempre dou a metade pra casa. Porque se eu der a inteira, eles não comem. Aí, ó. Coloquei no pratinho aqui. Cafezinho com nescal para os dois. Dá bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O Alá fala, oi. Oi. Seguidoras. Eu sou. Fala, deixa o like. 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 Yeah. Like. Yeah. Aí. Pode tomar um cafezinho de vocês já. Pode comer o pãozinho. Pera aí, espera só um pouquinho pra mamãe mostrar pastinhas. Aí eles esperaram, né? São as que acham obediente. Aí, gente. Ontem, minha mãe trouxe bolo do serviço pra gente. Aí, ela me deu dois pedacinhos, ó. E eu me segurei pra deixar pra gente tomar cafezinho da manhã hoje. Aqui, ontem também, eu... Ai, pera aí ainda. Eu... Temperei esse franguinho aqui, ó. Na verdade, tinha um pouquinho a mais. Só que aí eu fiz um lanchinho pra minha mãe levar pro trabalho. Aí, eu temperei frango pra fazer patê. Aí, aqui tem o requeijão, né? Se alguém quiser comer com torrada. Aí, eu não fiz patê dessa vez, não. Eu deixei o franguinho, assim, temperado. Oi, Arthur. Tá gostoso? Hum! Oi! Gostoso? Ai, que bom! Enfim, aí tem torradinha ali também. Tem a margarina, que eu passei no pão. E ali tem o... Parece um de queijo. Que ontem eu comprei bem pouquinho. E é isso. Aqui, eu já coloquei um pouquinho de leite em pó. O café tá ali na cafeteira. Vou colocar no meu prato, no meu copo. E aqui tá o meu, gente. Aí, vocês vão olhar e falar, carlinho, não é quanto queijo, né? Não, gente. É porque eu coloquei requeijão. Aí, o queijo fica todo esparramado desse jeito, ó. Mas, enfim. Vou sentar aqui com os meus bebês pra tomar café. Né, Arthur? Quem vai comer tudo? Eu! Ah, então tá bom. Tchau! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E o pós-café de hoje, meus amores, foi bem rapidinho, porque a gente tomou café da manhã tarde. Já dei um banho no Arthur, ó, arrumei a bolsa pra ele pra escola. Né, Arthur? Tá aqui todo gatinho. Eu também guardei as coisas do café, né? Passei o banho na mesa. Aí esse barulho do ar-fai é que meu irmão tá assando pão de feio pra ele. Oi? Ih, gente, achei que o pacote dos correios ia chegar antes de meio-dia. Mas não, já é meio-dia e não chegou ainda. Espero que chegue, né, até já já, porque senão já era. Bora, Arthur? Então! Bora, então. Cuidado pra não cair, bora. E meus amores, quem disse que ia chegar a tempo de fazer de mostrar pra vocês esse vídeo? Meu Deus do céu! Duas horas da tarde esperei até agora, mas não chegou. Não sei mais se vai vir hoje. Tava também na expectativa, estou, né? Na expectativa do material chegar e almoçar pra vocês, mas o menino não chegou. Não sei o que tá acontecendo, porque da outra vez o material chegou oito horas da manhã. Eles me disseram mesmo, fica atenta, porque a partir das oito horas da manhã vamos fazer a entrega. Já são duas e pouca. Até agora nada. Já almocei com o Alice, coloquei a roupa na máquina, inclusive já bateu, vou lá estender. E até agora nada. Fiquei o maior tempo lá fora esperando, né, os correios pra ver se eles passavam. Porque justamente o horário que o Arthur vai pra escola, normalmente é o horário que o correio passa. Ele sempre passa de onze e meia até meia de meia, no máximo uma hora estourando. Eu não sei o que aconteceu com esses negócios, porque eu não quero trabalhar cedo. Não quero entregar, quis entregar nada cedo por aqui hoje. Mas é isso. Mas é isso, meu irmão. Tô aqui, gente, com esse negócio aqui estendido. Eu vou guardar o vestidinho. Esse vestidinho aqui era da Manu. Quando a Manu tinha um ano, minha mãe comprou. Quando ela ia fazer o ano, foi o aniversário de um ano. Manu era muito gordinha, então ela só usou uma vez esse vestido e nunca mais coube nela. A minha mãe guardava, porque ela dizia que quando eu tivesse filha, ficaria pra minha filha. Aí ela me deu esse vestido. Esse fim de semana agora, porque minha mãe, ela deu uma mudada lá na casa dela, né? Ela mudou os móveis de lugar, tirou bastante coisa velha também, desguardar roupa. Tirou algumas roupas que eu levei também lá pra doação ontem. E ainda tem algumas coisas pra ela mexer. Ela vai pintar a casa dela também, é porque tá bem judiadinha assim. Mas aí ela deu uma mexidinha lá no quarto. Depois eu mostro pra vocês, inclusive, quando ela pintar, porque ela tem um pouquinho de vergonha, sabe? Mas quando ela pintar, aí eu mostro pra vocês como é que ficou lá o quarto, ficou bem diferente. E é isso, enfim. Aí ela me deu isso aqui, porque ela disse que eu vou ter uma filha. Não sei quando, né? E é pra me usar na minha filha. Mas... Eu não sei. Eu vou guardar, gente, por quê? Eu guardo roupa, uma peça de roupa de cada um. Eu guardo uma peça do Arthur, uma peça do Alas, que eu considero uma roupa especial. E essa roupa da Manu, como minha mãe guardava, eu também vou guardar porque eu considero uma roupa especial. Mas assim, tá impecável. Tá novinho, gente. Isso aqui tem nove anos, porque a Manu vai fazer dez. Então, isso aqui tem nove anos e sim, perfeito. E, né? Se Deus me abençoar daqui uns bons anos, tá? Antes que os haters falem, quer ter filho? Daqui uns bons anos. Quando o Arthur estiver lá pros seus dez, pros seus doze. Quando o Arthur estiver com seus oito. E se Deus quiser me abençoar com uma filha, aí vai estar. Se não, eu vou guardar isso aqui. Quando a Manu estiver grande, dou pra ela e falo, ó, Manu. Ela é seu vestidinho. E é isso, meus amores. Não chegou o que eu queria mostrar pra vocês? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Voltei pra academia. Só não vou hoje por conta do meu Baby Wallace. Ai, se bem que meu irmão chegou agora, né? Chegou cedo. Normalmente ele chega quatro e meia. Não sei que ele veio aqui só pra deixar alguma coisa e vai sair de novo. Normalmente ele chega quatro e meia, cinco horas. Vou ver se eu for pra academia. E é isso. Beijocas pra vocês. Muito obrigada pela presença. E tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.